Meus queridos, mais uma tour completa por um imóvel maravilhoso. Esse aqui localizado no condomínio Belevia, aqui na cidade de Cambé. Olha só, hoje o dia não tá tão bonito por causa das queimadas, mas esse imóvel mesmo assim ele se destaca, ele tem uma fachada muito imponente, projeto iluminotécnico, detalhe pra esse vidrão de canto aqui, coisa linda, fachada aqui com as pedras no estilo pedra-ferro, mosaico. Temos aqui vaga de garagem pra quatro veículos, duas cobertas e duas descobertas. E você chegando aqui, você vai receber pela iluminação aqui nos degraus e por essa porta incrível. Olha só, o ripado de madeiras desce e oculta a sua porta. Abrindo aqui com esse puxador, essa porta aqui é a porta, a famosa porta eu venci na vida. Olha só, você entrou aqui na sua casa, você vai ter um conceito aberto, integrando sala e cozinha gourmet. Olha só, bancada aqui em granito, em ilha com sua pia. Temos aqui a churrasqueira e aqui mais um balcão, aqui mais uma pedra pra você fazer a sua cozinha. Conceito aberto aqui, tá? Entre sala, cozinha e jantar. Temos aqui essa ampla sala de TV. Detalhe aqui com o pé direito, pé direito alto, segue na sala e cozinha na mesma altura aqui. São quatro metros de pé direito. Vocês já devem ter visto no vídeo aí, eu deixei a câmera virar um pouquinho. Olha só essa área de lazer. Antes disso, eu vou mostrar aqui, ó. Temos aqui um banheiro, tá? Pertinho aqui da cozinha e da área de lazer. Aqui com vaso. O chuveiro já está lá. Temos aqui a pia aí do lado de fora. Temos aqui os interruptores da casa com touchscreen. E aqui, porta folhada da amplitude. E você é recebido na sua casa, profetizando que essa casa é sua, por essa piscina maravilhosa. Você chegou ao final de tarde, ligou a iluminação, apertou aqui, ó, botão número 1 e o número 2. Você vai ligar a sua cascata e a sua hidro. Ó, pessoal, não foi. Ih, tá de ponta de cabeça o controle. Vamos de novo. Aí, aí você só imagina eu falando novamente. Olha só que bacana. E detalhe, além de todo esse espaço aqui, tem o corredor lateral aqui no canto. Esse deck de madeira aqui dá uma sofisticação. Vou desligar aqui só pra vocês conseguirem me ouvir. Mas olha só que bacana, que lindo é essa piscina aqui. É a piscina com aquecimento. Voltando aqui pra vocês conhecerem um pouco mais desse imóvel. Olha a visão. Rapaz, essa casa tá muito linda. Aquela porta ali, ó, só área de serviço. Deixar o controle da piscina aqui. Temos aqui a área de serviço, que ela já sai ali pro corredor lateral, né? Que dá pra você fazer um estendal ali tranquilamente. Parte íntima desse imóvel, ela é toda privativa aqui. Tem a porta já pra separar a parte íntima. São três suítes plenas nesse imóvel. Entrou aqui o corredor. Ele tem esse vidro que tem visto pra piscina. Já mostro pra vocês. Primeira suíte, janela virada pra frente do imóvel. Projeto luminotécnico também bem feito nos quartos. Aqui a delatação pro cortineiro. Infra pra receber o ar-condicionado. E detalhe que é o mesmo porcelanato na casa inteira. Um porcelanato muito bonito. De alto brilho. Essa é a primeira suíte. As suítes vêm equipadas com as cubas. Esculpidas em porcelanato. O nicho também no mesmo porcelanato. Todos os banheiros com infra pra receber o aquecimento. Chuveiro instalado. E esse vasinho aqui da roca. Quadradinho. Coisa linda. Todo revestido em porcelanato. Projeto luminotécnico. Primeira suíte aí pra vocês. Olha só a visão que eu falei que você vai ter aqui. Saiu dos quartos e você tem essa visão maravilhosa. A segunda suíte. Essa aqui. Também com boas medidas. Virada aqui pro jardim de inverno. Tá? Dela. Uma boa suíte também. Os banheiros também. Tudo acabado. Com acabamento em porcelanato. Só um banheiro amplo. Chuveiro instalado. São um total, né? São quatro banheiros nessa casa. Aqui no condomínio Bellevue. Na cidade de Cabeça. Você não conhece o condomínio? Vem conhecer. Você vai se apaixonar. Aqui. O quarto. Suíte principal. Detalhe. Persiana automatizada. Não estou contra ele. Mas essa persiana aqui. Automatizada. Você tem essa vista aqui, ó. Maravilhosa. Para a sua piscina. Nessa suíte principal. Iluminação em LED. Projeto luminotécnico dessa casa. Está muito bonito. E aqui, pessoal. Temos o banheiro. da suíte. Com cuba dupla. Então, são duas cubas aqui. Temos o vaso do lado de cá. Olha só. A válvula aqui da Docol. Da descarga. Muito linda. E aqui também. Temos o chuveiro instalado. O nicho aqui. Para fazer aqui o seu box. Aqui nessa suíte. Imóvel novo. Nunca habitado. Se você quer se surpreender realmente com uma casa. Vem conhecer essa casa. Aqui no condomínio Belleville. Eu vou finalizar. Uma imagem. Dessa piscina aqui. Pegar o controle aqui. Rapidinho. Para você. Ver novamente. Em ação aqui, ó. A sua hidro. Com a sua cascata. Aqui. Esperando você. Para ser o dono dela. Está bom? Mais informações sobre esse imóvel. Me siga no Instagram. Entre em contato comigo. E agenda a sua visita.